Lucas começa seu livro narrando a extraordinária história do nascimento de João Batista. Como é de seu estilo, o médico Lucas apresenta riqueza de detalhes. Por exemplo, a linhagem de Zacarias, o trabalho específico do sacerdote e até a localização exata onde o anjo apareceu ao sacerdote. Mas essa história não é valiosa apenas pelos detalhes, é valiosa pelo que nos ensina. Para Deus, nada é impossível. Da infertilidade, ele suscita a vida. Na descrença, faz nascer a confiança. Por isso, temos que acreditar em Deus. No anúncio do nascimento de Jesus Cristo, duas coisas impressionam. Número 1. A escolha de uma ilustre desconhecida para ser a mãe do Salvador do mundo. Aqui aprendemos que Deus pode cumprir sua missão através de pessoas simples que queiram se colocar à sua disposição. Número 2. O espírito humilde e submisso de Maria. Finalmente, destaco o Cântico de Maria. Ela engrandece a Deus. Ela se alegra pelo Salvador. Ela destaca o poder do Senhor. Ela enaltece a bondade de Deus. Ela enfatiza o Deus cumpridor de promessas. Amigo, amiga, Deus é especialista em realizar o impossível. Basta dar-lhe oportunidade de agir que Ele se dispõe a alterar o rumo de nossa existência. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje. O Senhor abençoe você no dia de hoje.